Eu acho que eu vou tacar nessa primeira aqui, ó, com toda a... Ok. Nossa, eu ainda quebrei um monte de coisa aqui, um monte de garrafa. Hello, ladies and gentlemen, aqui quem fala é o Maxi, bem-vindos a Wreck the Party, pessoal. Esse jogo, que é um jogo aqui grátis, que você pode baixar no it.io, o link deve estar na descrição. Se não tiver, procura aí o Wreck the Party, você vai achar o jogo pra baixar. É um jogo indie aqui, criado por uma ou duas pessoas, onde você tem que simplesmente acabar com uma festa de Thanksgiving. Thanksgiving, pra quem não sabe, é uma festa de ação de graças nos Estados Unidos, onde a pessoa come bastante peru, né? É uma festa bem famosa lá. E aí a gente agora tem que pegar o peru, e a gente vai lançar o peru e acabar com a festa. Então, por exemplo, se eu quero pegar aqui, ó, tacar na mesa, ó, tacar aqui, ó. Um! Nossa Senhora! Caraca! Ok. Olha, dá pra ver o replay aqui, de tudo que eu destruí. Olha aí, que maravilha! Ganhei quatro, quatro estrelas e meia. Tá bom, freaking fiasco. Pô, eu só tô tentando, eu só tô tentando. Vamos ver, eu vou tacar na cara daquele malandro, ó. Foi. Nossa, eu tô só na cabeça do malandro. Ok, eu não cheguei nem perto do que eu fiz, não quebrei nada. Não tinha derrubar o lustre, hein? Será que dá pra derrubar o lustre? Só ganhei uma estrela aqui nesse aqui. Dá pra eu mirar lá pra cima, no lustre? Acho que não. Se eu tacar na parede aqui, ele vai quicando. Ok, vai, mas não aconteceu absolutamente nada. Eu praticamente... Aliás, eu acho que eu não fiz nada. Eu manchei de comida, é isso? Ok, nenhuma estrela eu ganhei. Caraca, primeira vez foi tão fácil. Vai, vamos devagar aqui. Eu vou tacar levezinho aqui, ó. Nossa Senhora. Ok, destruiu uma grande parte ali. Vamos ver se eu consigo quebrar o meu recorde que eu fiz de primeira ali. 8.800 eu fiz, não foi? Deixa eu ver. Mas não mostra qual que é o meu recorde, caramba. Eu acho que é 8.800. Vamos tacar. Eu quero tacar na pessoa. Eu acho que aí vai quebrar e vai batendo. De um lado e do outro. Ah, não, mano. Não é pra parar o peru. É pra continuar, velho. Ok. O pessoal deu 6.200. Beleza. Quero tentar tacar mais forte aqui, ó. Vai. Isso. Quebra geral. Isso. Volta. Pegou na cabeça. Quebrou mais prato. Ah, agora foi bem, hein? Agora foi bem. Meu Deus do céu. Eu não sei nem o que aconteceu. Atravessou. Quebrou um monte de garrafo ali embaixo. Ah, passei. Passei. Passei de 10 mil. 11 mil. 5 estrelas, rapaz. Vamos ver. Quero tentar fazer 15 mil. Pra ver se vocês conseguem quebrar meu recorde aí. Eu quero foto vendo se vocês quebraram no meu recorde, hein? Ok, não consegui. Ok, não tem problema. Tá tudo bem. Deixa eu ver. Quanto deu? Fiz, ó. Ah, ok, ó. 11.300, né? O meu recorde. Tá, deixa eu tentar mais umas vezes aqui. Esse jogo aqui é tão simples que eu... Ai, mano. Não, não. Ai, tem que bater e ir fazendo assim. Eu acho que é o melhor jeito mesmo. Porque, ó, só... Nem 5 mil eu fiz. Eu acho que eu vou tacar nessa primeira aqui, ó. Com toda... Ok. Nossa, eu ainda quebrei um monte de coisa aqui. Um monte de garrafa. Ah, quebrar as garrafas de vinho ali embaixo é uma estratégia interessante. Será que tem como tacar... Assim, ó. Peraí. Assim. Não, não faz. Não funciona. Ah, e se eu tacar assim? Meu Deus! Quebrei o jogo. Meu Deus! Eu joguei pra fora da casa. Calma, vamos ver. O bagulho tá pulando ainda. Ah, ele ficou do lado de fora. Caraca, eu buguei o jogo. Eu tô aqui do lado de fora o negócio. Vamos ver, ó. Vou tacar mais pra cima ainda. Taquei pro céu o negócio. É, mas não tem jeito. Não tem como ele voltar lá pra dentro. Vamos lá. O importante é acertar o cara lá do fundo ou acertar aqui, ó. Vamos tentar aqui, ó. Foi. Aê. Não, gente. Pessoal, o peru tem que ir pra frente, velho. Minha senhora, mata no peito aí esses perus. Vai. Isso. Roda, 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 roda. Quebra os pratos. Não, mas caramba, mas nem deixa rodar. Quanto que eu fiz? Seis mil e pouco. Caraca, não vou conseguir passar dos onze mil, não, que eu fiz. Eu acho que é quase impossível. Vai. Isso. Não na cara, o cara falou. Não na minha cara, por favor. É, não tô conseguindo mais que isso, não, hein. Eu não sei como é que eu fiz pra conseguir tudo aquilo de ponto. Vamos tacar com força aqui, ó. Aqui. Não. Vai, lá no fundo, ó. Tá tudo bem, tá tudo bem. Não na cara, não na cara. Que tosco. Esse jogo é muito tosco, velho. Vai. Vou tacar nos copos aqui, ó. Vai. Quebrei. Nossa, quebrei geral. Será que isso valeu bastante? Vamos ver. Quebrei um monte de coisa. Fez bastante pontos. Sete. Mas não consigo chegar em onze, velho. Como é que eu vou fazer isso aqui? Quero passar do meu recorde ali, velho. Vai. O frango tem... O frango não. O peru tem que voltar, mano. Ele tá... Ele tá indo. Ele tem que ir e voltar. Até que fui bem, hein. Sete mil aqui. Taca forte lá no peito do cara. Vamos ver. Oh, subiu. Caraca, quebrou até o negócio de pôr morto lá, o... As cinzas da pessoa. Deixa eu ver. Como é que chama isso aqui? Nem sei como é que chama. Mas consegui quase. Onze, ó. Dez mil e quinhentos. Eu acho que essa tática é boa aqui, hein. Tem que atacar na garganta do malandro ali, ó. Aí o bagulho sai voando. E derruba tudo. É, não. Não funcionou. Vai. Pode. Aí, na cara. Derruba. Mais copos. Quanto será que foi agora? Eu derrubei geral, hein. Derrubei geral as coisas aqui. Deu sete quinhentos só. Caramba, eu não sei se tem uma estratégia. Tá tudo bem. Vai. Ok, não aconteceu nada. Vou tacar lá no fundo. No quadro. Ele vai voltar. Derrubou o negócio ali, hein. Ah, mano. Não é possível. Ah, não é possível. Só um convidado tá triste? Como assim, mano? O cara tomou uma peruzada na cara e ficou triste? Só um? Tá, vamos tacar lá na urna. Tá aqui na urna. Voltou. É, voltou e não pegou em mais nada. Nada. Ninguém ficou triste. Tá todo mundo feliz. Vamos lá. Foi. Acho que agora vai, hein. Ai, mano. Tem que bater na cara dele e voltar. Não pode ir pra trás. Nossa, tá pegando fogo ali. Vocês viram que tá pegando fogo na parte de baixo? Deixa eu derrubar a vela ali. Sete mil. Não consigo passar do meu recorde. Não consigo. Olha lá. Tô jogando aqui geral. Os caras tão tristes, ó. Tô botei fogo ali na mesa. Não, ninguém tá triste aqui no começo, principalmente. Vai. Foi. Isso. Vai. Não, não para. Não para, peru. Poxa vida. Isso. Boa. Voltou. Tá quebrando geral. Tá manchando tudo. Agora foi bem, hein. Acho que agora foi muito bem. Acho que agora se não passou do meu recorde, não tem como passar. Ah, mano. Não consigo passar de 11 mil de novo. Ai, meu Deus do céu. Ai, mas é isso aí, pessoal. Esse jogo aqui é um joguinho simples aqui. Você pode se divertir aí por uns 5, 10 minutos, tá bom? É o Wreck the Party. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou do vídeo, senta o dedo do botão do like, que me ajuda demais com o canal. Lembra de me seguir nas redes sociais e lembra de clicar no sininho aqui e se inscrever no canal pra receber as notificações dos vídeos, tá bom? E como sempre, nós nos vemos num próximo vídeo. Tchau!